Da Associação Feira Nacional de Corraldo, no ano passado comemorámos os 500 anos de soral da Vila do Arran, os 450 anos da Feira do Arran, este ano comemorámos os 50 anos da Associação, a Associação Feira Nacional de Corraldo, que tem contribuído para a organização da Associação Feira Nacional de Corraldo, para promosão e demigração do trabalho com o gozo e também da cultura e da classe. Aby com este patato, a renda a trabalho da União, os ofereceram os outros estados, a forma nacional de terreno de Pernambuco, que era o nosso centro de 40 anos, onde Hoje, aqui nos polígios, que se encarar os fatos dos carros, dos carros, dos dentivos, gerente do direito de cabelo. É convido a vós, todas as canas e aos senhores, que apoiamos a matéria da República Nacional de Portugal, a charanga da Plarta Nacional da República. Obrigado.